Estética Anodeira, mais de 20 anos de experiência investindo em tecnologia de equipamentos para que você se sinta muito mais bonita e perdendo aquilo que te incomoda, né? Gordura localizada, celulite, flacidez, aqui os aparelhos vão ajudar a combater tudo isso e com acompanhamento, aliás, esse é um fator muito importante. Acompanhamento de médico, nutricionista e também fisioterapeutas que vão te auxiliar na hora do tratamento e todos os profissionais aqui da Anodeira são treinados no centro de treinamento exclusivo da rede. São 37 unidades em São Paulo, é uma das maiores redes de estética do Brasil e por isso essa transparência toda e essa credibilidade também no mercado, viu gente? Equipe médica especializada que trabalha aqui na Anodeira. E eles têm vários equipamentos como Dermosuc, Celllise, Onoplus, que é exclusivo para gordura localizada, celulite exclusivo da Anodeira, drenagem linfática e também o Fidias. Aliás, o Fidias é esse equipamento aqui, viu gente? Ele é um dos mais modernos tratamentos para enrijecimento muscular do abdômen, glúteos e coxas e é feito com eletroestimulação computadorizada e realizado exclusivamente por fisioterapeutas. Você pode agendar agora uma avaliação gratuita, vai fazer sim aquele tratamento para te ajudar a ficar mais bonita. É muito importante você cuidar também do seu corpo e cuidar da sua saúde. Aqui eles têm um programa corporal para celulite, flacidez e gordura localizada com apenas 4 parcelas de R$159,00. 4 parcelinhas de R$159,00. E tem a limpeza de pele com hidratação por R$55,00. E fazendo a limpeza de pele com hidratação, você ganha uma massagem corporal de brinde. Venha para a Estética Anodeira, ligue para o telefone 37724881 e marque a sua avaliação gratuita. 37724881, Estética Anodeira.